Na manhã do dia 3, a Câmara realizou uma audiência pública para debater a instalação da infraestrutura de suporte para a ETR, Estação Transmissora de Rádio Comunicação, ETR Móvel e ETR de Pequeno Porte, além da modernização das leis para a implantação da tecnologia 5G. A reunião foi conduzida pelo vereador João Henrique Dentinho e contou com a participação da vereadora Elisa Representa Taubaté, Marcelo Macedo e Serginho. Elisa e Serginho participaram do Conecta SP, evento na capital que demonstrou as potencialidades do 5G para a gestão pública. Segundo Elisa, neste evento foi possível obter sugestão de modelos e projetos que podem ser aplicados em Taubaté. Ela citou que as empresas de tecnologia poderiam oferecer ao município melhorias na coleta de dados e informações para fundamentar políticas públicas mais assertivas e modernizar os sistemas informativos das secretarias dos museus, dos prédios tombados e da Universidade de Taubaté, além de controlar a luminosidade nas vias públicas e os semáforos inteligentes. A estação transmissora de radiocomunicação consiste na antena de celular disposta em grandes torres distribuídas pela cidade e os abrigos de equipamentos. A instalação desse conjunto deve respeitar a Lei Municipal de Ocupação do Solo. A gestora do Plano Diretor de Taubaté e vice-presidente do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Natália Rico, explicou que o projeto que faz a regulamentação das ETFs atualiza uma lei complementar e diferencia o tratamento dado às grandes antenas e torres em comparação aos equipamentos pequenos que não causam impacto à paisagem e tem uma análise mais simplificada. A proposta de autoria do prefeito José Saldi precisa ser aprovada pela Câmara. Ela tem como base a lei estadual que trata do assunto adaptada para as características específicas de Taubaté. A audiência completa está disponível no canal youtube.com.br tvc Taubaté. A audiência completa está disponível no canal de